A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O game que virou mania mundial está levando jovens tapenses a visitarem lugares que muitos nem conheciam. Apesar de dividir opiniões, o jogo, que usa uma tecnologia de realidade aumentada, faz o jogador andar no mundo real para mexer seu personagem dentro do jogo. Mas nem tudo é somente um jogo divertido e animado. Crianças e adolescentes têm sido vítimas de roubo em lugares sem muito movimento, além de se colocar em risco em diversas situações, como em acidentes registrados no Estado. Em Tapes, um dos locais que mais se vê em jovens com celular na mão jogando Pokémon Go é a Praça Rui Barbosa. Segundo jogadores, existem três Pokestop, o que seriam locais onde há maior concentração de Pokémons no entorno da praça. A obra do artista Silvio Rebelo, a famosa Caixa da Água da Praça e o Monumento Memorial aos 100 Anos de Municipalização de Tapes, são os locais preferidos pelos jovens que ficam ao redor caçando Pokémons. Os pokémons são personagens de uma série de desenho animado sucesso da década de 90. Lançado em 1995, originalmente como um game distribuído pela Nintendo, os pokémons são personagens que ganharam 19 séries de desenho animado e também longa-metragem. O jogo, desenvolvido para Android e iOS, já teve mais de 100 milhões de downloads nas lojas de aplicativos. As autoridades também tiveram de se atualizar para enfrentar essa nova tecnologia e orientar os usuários do aplicativo para que tenham cuidado redobrado ao andar em locais públicos com o celular na mão, evitando roubos, assaltos e até mesmo acidentes. Transcrição e Legendas Pedro Negri